Mas acho que aquele cabo do gordinho, que nem eu, é cabo do Corpo de Bombeiros. Acho que alguém desceu de rapel e ancorou o cara ali, viu, Palumbo? Eu acho que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros ali. Não, eles já ficam ancorados, que a gente fala. Eles ficam amarrados já em dois sistemas. Pra fazer grafite, será que ficam? Da plataforma, mas também do prédio, viu, Daterna? Entendi. Bom, melhor ainda. Melhor ainda. Olha lá, o homem do Corpo de Bombeiros, o cara deve estar morrendo de medo aí. Eu não queria estar na perna desse cara, não. Olha lá, o soldado do Corpo, mas esse aí está preso, não tem mais jeito de cair. Está esperando o outro descer, está tranquilizando o cidadão pra botar ele na escada Magiros, a quase 40 metros do solo. Tela grande, imagens do Hércules. E o gordinho está esperando a vez, acho que agora é a vez dele, ó. Esse aí o Daternão ficou preso ali, ó. Vamos ver, vai passar pra escada ali. O último a ser atendido vai ser o outro cara, né? Que está ali do lado, abraçado com o Corpo de Bombeiros, com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Abre mais, pra gente mostrar a cena toda, compadre. Abre mais aí. Boa, Hércules. Aí está bom. Aí está bom, Hércules. Aí está bom. Aí está bom. Olha lá, um pendurado, um já desceu. Um já foi pra conta, ô Palombo. Ah, graças a Deus, né, Daternão? Está dando um trabalho bonito que eles fazem aí na cidade, deixando aí mais legal os prédios, né? Uma pintura dessas, um grafite desses. Depois nós vamos pedir pra eles virem fazer um aqui nos Bombeiros, viu, Daternão? Sem problemas. Não, boa ideia. Pede pro Cobra fazer. O Cobra é fera, viu? Pede pro Cobra fazer. O Cobra deve fazer um grafite bacana aí do Corpo de Bombeiros, não é? Atenção, helicóptero no meio da pista. Um cidadão gravemente ferido ali na Castelo Branco ou Garrafa. Informação que nós recebemos agora confirmadas também pelo Corpo de Bombeiros da Atena foi um acidente entre carro e moto ali na altura do quilômetro 13 da rodovia Castelo Branco, já na chegada a São Paulo, é no sentido de São Paulo. O Garupa foi a pessoa que mais se machucou nessa ocorrência. Ele estava desacordado, entrou na viatura da concessionária CCR desacordado. O motorista ali, o motociclista que estava dirigindo também segue com ferimentos da Atena. Olha, o helicóptero está na pista, o rapaz está sendo atendido, o helicóptero parado lá na pista, ó. Já está parado, já desceu faz tempo, olha lá, está paradão, ó. Na imagem ao vivo ali, ó. Agora abre aí, vamos ver o salvamento do sujeito mais fortinho ali, ó. Esse aí vai ser salvo agora, ó. É, já tiraram um, já tiraram um, já tiraram... Ah, esse vai descer de rapé ao Palumbo. Esse aí vai descer de rapé ao Palumbo. Exatamente, né? Esse aí não vai vir escada mais giros. Esse vai de rapé ao Palumbo. Ele, quando ele acontece isso, Datena, a gente conecta, foi o que eu estava explicando para você, no sistema do bombeiro, né, que é na corda que o bombeiro fica pendurado, a gente passa ele conectado na nossa cadeira e a gente consegue fazer a retirada dele em segurança. Olha que legal, ainda bem que ele não se machucou, espero aí que ele volte a fazer esses grafites nos prédios, porque é um negócio muito legal, mas ele tem que contar ali com a planta do corpo de bombeiros, viu, Datena? Nós estamos ali exatamente para que nessa hora nada dê errado, faça o seu momento, tire ele em segurança e ainda bem que isso que está acontecendo nesse momento. Ô, Palumbo, tem uma plataforma que caiu, meu compadre. Pois é, Datena. Tem uma plataforma que caiu, ó. Numa plataforma caiu. Olha que perigo. Exatamente. Eu não sei, tinha gente nessa plataforma, não devia ter, né? Ah, devia ter, Datena. Eles perceberam alguma coisa que aconteceu, pularam para outra plataforma. Ah, entendi. Ou então esse cabo de ancoragem que você falou é que salvou a vida do cara, velho. Esse cabo de ancoragem, as duas romperam, só que a outra caiu. Deixa eu ver a caída aí, Écoles. Rapidinho, rapidinho, antes de pegar o rapazinho, vai demorar um pouquinho aí. Rapidinho, Écoles. Não, não, põe aqui, põe aqui, deixa aí. Deixa aí você a imagem onde está, Écoles. Vai lá, vai salvar o rapaz lá. Põe aqui na metade da tela, tem uma plataforma que caiu. Do cara que foi salvo para o rapel. Olha lá, é o que o Palumbo falou. Eles ficam presos no prédio também. Quando a plataforma caiu, acho que eles pularam. E tentaram passar para outra. A outra também deu defeito e rompeu o cabo de aço. E agora o outro rapaz que falta salvar, esse é o terceiro. Esse é mais fortinho, hein? Está mais mago do que eu. É fortinho, mas está mais mago do que eu. Que também, né? Muita vantagem para ele. Eles vão botar na escada, imagina, não aguenta, né, Paulo? Não aguenta, né? Ainda bem que nós chegamos rápido ali, montamos todo o sistema da escada. Não só também os bombeiros que desceram de rapel lá de cima do prédio. E esse é o espírito, né? De estar pronto para uma emergência, estar bem treinado. De fazer um salvamento desse para que a gente tenha ali a retirada da vítima em segurança. Então agora ele vai poder descer ali pela escada. A gente acredita agora que o problema maior fique nas estruturas que estão penduradas. Por exemplo, essa plataforma pendurada aí, Datena, ela é perigosa. Então nós vamos ter que atuar ali para retirar, para fazer ali algum sistema ou em sala de volta. Então a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho na emergência. Mas ainda bem que o pessoal aí do grafite já está legal, já está na mão do Corpo de Bombeiros, em segurança, saindo dali. E o Corpo de Bombeiros, ele tem que ficar pronto para essas emergências, viu, Datena? Já está na escada, já está na escada. Esse aí está salvo também. Três foram salvos pelo Corpo de Bombeiros. Que trabalho esse do Hércules e da equipe do Bob Link, hein? Que trabalho maravilhoso. As imagens recebidas aqui pelo Stout, pelo Bip e pelo Mendes. Veja as imagens aí, ó. Veja as imagens. Esse é o último homem a ser salvo. É na Avenida Tiradentes, é isso, ô Palombo? Prestes Maia, Datena. Um pouquinho depois ali, é na sequência. Me falaram Tiradentes aqui. O primeiro nome que vem, eles me falam aqui. É Prestes Maia. Prestes Maia. Vão tirar o rapaz. Eu não sei se ele está machucado, se é sangue na perna dele ali. Ou se é outra tatuagem. Ou pode ser tinta também, né? Então, pode ser. Na perna dele, é pantuílha dele. Volta um pouco mais aí, Hércules. Embaixo. Vamos dar a noção da distância mais uma vez da altura. Não é? Vamos dar a noção da distância. Vamos dar a noção da altura. Aqui é tudo ao vivo. Como diz o Faustão, o louco, meu. Quem sabe faz ao vivo, meu. O louco, meu. Os nossos repórteres cinematográficos são fantásticos. Olha lá embaixo a plataforma que caiu, hein? Olha a altura que esse cara está. E aí o povão. O povão, olha lá. Vamos ver. Vai salvar o último grafiteiro e tal. Olha que loucura. E o Hércules está em cima de onde, hein? De um prédio, é claro. Deve estar em cima de um prédio. Olha que loucura, ó. Olha que loucura. Olha que loucura.